Olá, você está na TV Nazaré e o Pensando Bem já está no ar. Na semana passada nós prometemos uma série sobre a juventude aqui no Pensando Bem. Mas por conta da renúncia do Papa, nosso programa de hoje será especial. A TV Nazaré está com uma programação voltada para este momento importante para a Igreja no mundo. No programa de hoje vamos falar sobre esse momento especial em que Bento XVI renuncia ao pontificado. Vamos falar sobre a renúncia e o processo de escolha de um novo Papa. Nossos convidados também são especiais. No estúdio o padre André Teles e o padre Irineu Roman, que são aqui da Arquidiocese de Belém. E como debatedor o jornalista Eduardo Sobral. Muito obrigada pela presença. Vamos começar falando um pouco sobre o que significa essa renúncia, não só para a Igreja, mas também para os fiéis, para a sociedade como um todo. Nós podemos ver de dois pontos de vista a renúncia do Papa Bento XVI. Primeiro do ponto de vista histórico, de fato é uma grande novidade. Há 600 anos que nós não temos aquilo que nós estamos acompanhando nesses últimos dias. O último Papa renunciou há 600 anos atrás. Depois de um ponto de vista espiritual, é talvez um grande ensinamento que o Papa Bento XVI hoje está nos dando nas declarações que ele está fazendo, tanto que a sala imprensa do Vaticano sempre nos falava vamos acompanhar o que o Papa falará nesses últimos momentos. Então, de fato, é um grande momento visto de um ponto de vista espiritual, sobretudo, a renúncia de alguém que percebe que, vendo que as suas forças já estão vindo menos, então ele começa, de fato, a dar essa possibilidade a um outro de poder dar continuidade àquilo que é a missão da Igreja. Padre Irineu, qual é a leitura que o senhor faz desse momento? Do meu ponto de vista, eu vejo que o Papa, ele demonstrou com isso um grande ato de coragem e de fé, e também de humildade, porque ele não está, digamos assim, devido à idade avançada, ele não quer permanecer no cargo devido à dificuldade que ele enfrenta por motivos de idade, por dificuldades de locomoção, até por causa das viagens internacionais que ele deveria fazer já em 2013. E ele vem encontrando essas dificuldades há algum tempo já, devido à idade de 86 anos, que ele completa agora no mês de abril. Então, eu vejo que ele teve essa coragem de renunciar. Então, eu vejo que isso também é um ensinamento para todo o mundo, para que a gente veja o cargo de Papa e os outros poderes, não como um poder absoluto, digamos assim, mas um poder serviço. O Papa é o servo do Senhor, aquele que imita Jesus. Jesus diz, eu vim para servir e não para ser servido. E o Papa está demonstrando isso para o mundo, uma atitude de humildade, de serviço, de doação, agindo como o próprio Cristo. Depois, uma coisa interessante, não sei o que vocês dizem, esse fato de, dessa renovação na vida da igreja também, com o passo histórico que ele dá, ele não dá apenas um exemplo à humanidade, como os chefes de Estado que muitas vezes lutam pelo poder, tem um poder e quer permanecer naquele poder. Mas ele mostra também à igreja que uma função, um trabalho, uma coisa é para o bem, para o bem da igreja, para o bem da humanidade. Tanto que ele reflizou várias vezes, nesses últimos dias, que eu tomei esse passo, depois de refletir bastante, depois de rezar bastante, para o bem da igreja. Porque muitas vezes a gente tem notado na mídia, leiga, vamos dizer assim, muitas vezes, essa atitude de conflito, de confronto, que ele não resistiu pela saúde, por isso, por aquilo, ele não resistiu enquanto foi um passo, uma reflexão dada durante. Eu gostaria que vocês comentassem também esse aspecto, porque eu acho que no mundo de hoje, onde se coloca tão em evidência esse relativismo, evidência às, vamos dizer, sobreposições das atitudes, esse passo dele é um exemplo corajoso, também para dentro da igreja. O Papa, ele teve um grande estereótipo logo quando ele foi eleito, ele foi eleito, e o jornalismo foi eleito um Papa conservador, um Papa tradicionalista. Só para complementar, padre, eu lembro que havia uma comparação também muito grande com o João Paulo, porque era considerado um Papa pop, e ele teve esse desafio de enfrentar essa imagem forte do João Paulo. Ele mesmo, no livro que depois foi publicado, na verdade, resultado de uma entrevista que ele deu, ele concedeu, na verdade, um jornalista alemão, que depois se intitulou Luz do Mundo, onde ele próprio, claramente, respondeu essa pergunta, na comparação com o João Paulo II, como é que ele se sentia. Ele dizia da grande importância que foi o João Paulo II, tanto que ele trabalhou com o João Paulo II, mas ele foi braço direito de João Paulo II, sobretudo, vamos dizer assim, numa congregação que é uma das, poderíamos assim dizer, difíceis de poder se trabalhar, porque é a Congregação pela Doutrina da Fé. É onde ela salvaguarda tudo aquilo que diz respeito à reta interpretação da Sagrada Escritura, do magistério, da tradição da Igreja, e dali, então, ele tem o quê? O Papa, o momento de 16 anos, como cardeal, Joseph Ratzinger, ele entrou em contato com tudo aquilo que diz respeito, até mesmo as próprias limitações da Igreja. Daí, o que acontece? Provavelmente, quando ele foi eleito Papa, ele já foi bem consciente do que ele iria ter como desafios na Igreja, e tanto que ele começou pelos próprios desafios. Ele começou pelas próprias bases, nas quais, então, por exemplo, quando ele escreve a encíclica Deus Caritas Sesta, falar de amor, uma coisa tão simples, que pode ser vista de uma coisa simples, mas começar com uma encíclica falando que Deus é amor, e daí falar toda a questão da caridade, já nos dava a entender o quê? Um perfil do que seria o seu pontificado. Um pontificado fundamentado, sobretudo, no discurso de uma verdadeira experiência pessoal com o Senhor que se dá no amor que nós sentimos por Ele. E daí, então, você se relaciona com o outro, você se relaciona a partir da sua fé, aquilo que você entende de Jesus Cristo, por meio da sua fé. Eu lembro, inclusive, que quando ele foi eleito Papa, no primeiro dia da apresentação, ele logo, as primeiras palavras que ele disse foi, depois do grande Papa João Paulo II, agora a Igreja me escolheu, escolheu a eu, um humilde servo. E aí chama a atenção, porque nós tínhamos a impressão, todos nós, padres, o mundo inteiro, que ele ia ser um Papa rígido, justamente porque ele vinha da doutrina, da fé. Só para complementar também esse seu pensamento, Padre Irineu, eu lembro que alguns críticos mais vorazes diziam que para o Bento XVI não se pede a bênção, se pede desculpas. No início, todo mundo achando ele muito durão, muito ortodoxo. Perfeito. Só que depois ele pegou toda essa doutrina e ele colocou ela na prática da vida. Por exemplo, a gente pode ver, você falava das encíclicas, né? Deus Caritas Est, depois Espés Salve e também Sobre a Fé, que são os três documentos pontifícios, onde ele esmiúça toda a doutrina da igreja de uma forma muito prática. Quando ele fala do amor de Deus, dos diversos significados do amor, do amor ao próximo, do amor a Deus, da esperança cristã, da fé, ele traduz isso de uma forma muito concreta, muito prática, de modo que... Clara, né? Clara, de modo que o mundo todo se encantou com a doutrina que ele colocou para o mundo. De fato, o presidente da CNBB, o cardeal Raimundo Damasceno, esses dias dizia, justamente colocava em evidência que o Papa Bento XVI, certamente ao longo da história, ele é comparado muitas vezes aos primeiros padres da igreja. Justamente por essa profunda teologia, por esse profundo conhecimento da vida da igreja e como ele consegue se comunicar para o público, vamos dizer, para os fiéis, para a humanidade de um modo geral, não somente em nível de igreja católica, mas também para as outras religiões, para as outras igrejas cristãs, para aqueles que não têm fé, não é? Isso se liga àquele que você falava sobre a comparação que ele faz, da igreja como uma barca na qual Pedro é aquele que conduz. Ou seja, é interessante a linguagem. Se esperava justamente do Papa alguém que iria falar difícil, porque ele é um dos intelectuais renomados e reconhecidos na Europa do ponto de vista da produção que ele fez, teológica, mas também filosófica, toda a trajetória cultural que ele tem. E dessa forma, então, se esperava que se falasse, talvez, difícil, se falasse, não se conseguia entender, um linguajar. Quando, na verdade, se demonstrou uma pessoa profundamente, antes de tudo, catequética. Ele esmiuçava os detalhes da igreja e isso, para um teólogo atencioso, justamente dá a entender aquilo que eram os primeiros padres da igreja. Os padres da igreja para tentar construir uma doutrina teológica que, naquela época, não existia. Ou seja, existia a filosofia, existia o evangelho. Só isso. Mas como, por exemplo, conversar com o mundo pagão? Como conversar com o mundo grego? Como responder às determinadas questões que diziam respeito. Se Jesus é filho de Deus e ele é Deus, então existem dois deuses ou um só. Mas como se explica a unicidade de Deus? Porque a religião é monoteísta. A filha veio ali da religião judaica. Os padres, então, se desdobraram, sobretudo nas comparações do dia a dia. Como fez Jesus. Eu gostaria de ler, padre André, o que ele disse inicialmente, em relação a isso, para reforçar. Ele disse assim, ele disse hoje, na última audiência geral, esse trecho, que eu acho que é muito interessante, que ele se refaz aos oito anos atrás. No dia 19 de abril de 2005, quando abracei o Ministério Petrino, disse ao Senhor, é um peso grande que o Senhor coloca nos meus ombros, mas me pede isso, confiando na vossa palavra, lançarei as redes, seguro de que me guiareis. E continua, e nestes quase oito anos, sempre senti que na barca está o Senhor. E sempre soube que a barca da igreja não é minha, não é nossa, mas do Senhor. Reforça isso, né? Reforça a comparação justamente. Quem é Pedro? Pedro era um pescador. E daí, então, até mesmo na linguagem do Novo Testamento, quando se fala de barca, os próprios padres da igreja, quando interpretavam e comentavam sobre a Sagrada Escritura, automaticamente eles faziam a comparação da barca com a igreja. Por exemplo, as ondas agitadas do lago de Tiberias, e Jesus que vem, e acalma a tempestade. E essa metáfora do pescador de almas também, né? Do pescador de almas, ou seja, tu as pedras sobre esta pedra edificarei, tu serás pescador de homens. Então, tanto que até, por curiosidade, o anel que o Papa usa é chamado o anel do pescador, que a gente vai escutar muito ainda por aí nas explicações dos símbolos que são usadas, onde lá justamente neste anel está a imagem de Pedro dentro de uma barca puxando as redes, para dizer justamente do pastoreio. Agora, padre, e até o Eduardo também pode falar como jornalista, o que vocês consideram que mudou de mais significativo na imagem de Bento XVI até aqui? Da imagem que se tinha anteriormente, né? No início. Eu acho que foi a simplicidade. A simplicidade que ele demonstrou depois que ele assumiu como o Papa. Ele mostrou ser um Papa assim muito presente, com uma doutrina assim muito prática que a gente pôde perceber nas suas pregações, nas suas viagens, inclusive quando ele esteve aqui no Brasil, reunido na Conferência de Aparecida, né? Que ele falou da necessidade de sermos discípulos missionários e ele falou da necessidade da conversão pastoral, da necessidade da igreja, né? Estar próxima das pessoas no sentido de dar o sentido da evangelização, levar essa fé para que as pessoas vivam essa fé plenamente e ter essa esperança, essa confiança em Deus. E nesse sentido me chama muito a atenção da maneira como ele transformou a mensagem das encíclicas, né? Que ele escreveu, ele as colocou na prática mesmo. E hoje a gente sabe que esses documentos, né? Que Deus Caritas és e também sobre a esperança e sobre a fé que nós estamos assim trabalhando, inclusive no ano da fé, se tornou algo muito concreto, muito palpável, visível. Padre Neus, o senhor falou, por exemplo, da questão da... para concluir, essa ideia desse Papa pastoral e simples. Na viagem que ele fez aqui no Brasil, um dos momentos mais marcantes foi a visita que ele fez à Fazenda da Esperança. Eu me lembro que eu conversei com o Frei Ramos Stolper, que é o fundador da obra, ele disse bem assim, eu coloquei para o Papa, Bento XVI, que os jovens queriam muito falar com ele. Mas sabe como ele também é chefe de Estado? Então os seguranças tinham muito receio que eles se aproximassem dessa multidão. Aí ele chegou para o Frei Ramos e disse assim, não se preocupe não, eles fazem o trabalho dele, eu vou fazer o meu. Então, de repente, sem a, vamos dizer, a anturragem, o grupo de seguranças que tinha ao redor dele, ele desceu e saldou o máximo possível, bem de pertinho. Não sei se vocês lembram dessa imagem, que foi muito bonita, muito expressiva para mostrar essa humanidade de Bento XVI. Eu complementaria justamente com essa sensibilidade, Papa. Eu tive a experiência de, primeiro, ter ele encontrado assim na Praça de São Pedro, porque quando ele era cardeal, ele morava do outro lado, na mesma, na praça, para poder trabalhar, ele todos os dias atravessava a praça. De vez em quando, muitos que encontravam com ele, inclusive, sabiam onde é que ele tomava café, porque na Itália tem esse costume de tomar café. Conheciam-os com os hábitos dele. Então, com os hábitos dele, quer dizer, então, e um monte de sensibilidade, tanto que também tive a oportunidade de poder ter audiências com ele pelo colégio que eu morei, ele olhava, primeiro, olhava profundamente para você. Depois, perguntava o seu nome, e a primeira coisa que ele perguntava, você estuda o quê? Né? Ou seja, e daí a gente percebe nas perguntas, justamente, a sensibilidade de algum que, pelo menos, da maneira como ele pode, de poder entrar no seu mundo, de poder conhecê-lo um pouco mais. Tá certo. Pensando bem. Vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Estamos de volta com o Pensando Bem. O nosso assunto de hoje é a renúncia do Papa Bento XVI e esse novo momento por que passa a igreja. A gente conversava sobre essa imagem, né? Que o Papa assumiu e que se aproximou muito mais dos seus fiéis e da própria sociedade. Eu queria saber de vocês qual é a avaliação que vocês têm sobre os impactos dessa renúncia, né? A partir de agora, que impactos essa renúncia tem para a igreja, para a sociedade, para os fiéis, para o mundo que se quer mais ecumênico, eu acho que, primeiramente, como ele mesmo diz, ele teve plena consciência de que, antes de tudo, seria de uma gravidade. É interessante o modo como ele afrontou diretamente, né, a questão da gravidade. Por que gravidade? Porque, como de fato, por 600 anos nós não tínhamos um Papa que renunciasse, depois toda a cultura e a tradição de que somente com a morte de um Papa ou nós tínhamos um conclave, nós tínhamos uma Cé Vacante, tanto que a grande novidade foi, inclusive, as próprias coletivas de imprensa, quase que diariamente dando informações sempre novas sobre como é que seria proceder a partir de então, porque, até mesmo para o próprio Vaticano, no que diz respeito à praticidade da situação, foi um momento novo, uma novidade que ninguém sabia, de fato, foi ali exclusivo naquele momento no consistório que ele teve com os cardeais e dali então nós percebemos, por exemplo, as grandes perguntas que vinham, como ele se chamará, como ele se vestirá, que inclusive foi respondida ontem, onde ficará. Então, de fato, para a igreja, antes de tudo, isso significa que é uma gravidade, ou seja, pelo fato de que, sim, nós teremos agora um Papa que estará vivo, é mérito, teremos um novo, este novo que provavelmente não teve o que vai vir entre os eleitores cardeais vai ter um mínimo de tempo para poder, quem sabe, ele só vai ter, talvez, aquilo que ele, da sua sede diocesana, ele acompanha da igreja, ou então, a partir dos encontros que eles terão, porque os cardeais, eles têm, antes do conclave, um encontro, três, quatro, se dependendo da necessidade, cinco encontros para você ter uma ideia de como é que está o perfil da igreja naquele momento, para que dessa forma, justamente, eles possam coincidir, ou seja, o perfil da igreja e o perfil daquele que irá assumir, né, então, é por isso, deixa de ser um momento, uma gravidade, mas como ele mesmo disse também, de uma grande necessidade de poder, justamente, afrontar como se deve as questões que a igreja, do ponto de vista tanto espiritual, como também do ponto de vista institucional. Olha, eu penso que, pegou todo mundo de surpresa, foi uma surpresa geral para o mundo todo, até os cardeais, os bispos e a igreja, de modo geral, foram pegos de surpresa, porque ninguém esperava uma renúncia do Papa Bento XVI, porque, digamos assim, do ponto de vista intelectual, assim, fisicamente, até, ele está bem, parece estar bem, mas a gente sabe que ele não está tão bem fisicamente, como ele salienta na sua carta de renúncia, que ele, de fato, para o bem da igreja, ele renuncia devido aos motivos de saúde, de não dar conta das responsabilidades da igreja, mas essa surpresa que ele provocou no mundo, ele mexeu com todos os meios de comunicação, com toda a imprensa do mundo todo, e o povo, de modo geral, ficou muito, assim, chocado, tanto que eu pude ver aí, nas paróquias, como as pessoas se tocaram, e até mesmo pessoas que não são da nossa igreja, perguntando na rua, e daí, o Papa renunciou, hein, padre, como é que é isso? Como vai ser agora? E eu disse, olha, depois de 600 anos, um Papa renunciou, mas eu disse, não se preocupe, porque isso é um fato da atualidade, nós vivemos no século XXI, e o Papa, ele deixa muito claro o motivo da sua renúncia, não é o motivo de fugir da responsabilidade do trabalho, mas é por um motivo, assim, para o bem da igreja, porque hoje o Papa não trabalha sozinho, o Papa, ele trabalha na colegialidade, o direito canônico, ele deixa muito claro isso, ele fala muito da colegialidade dos bispos com o Papa, então isso é a questão da unidade da igreja, da comunhão e da unidade da igreja. As exigências da vida moderna, mas o que eu queria colocar, que eu achei também um fato muito interessante, como foi refletida, como foi aprofundada essa decisão dele, foi que ele escolheu o dia 11 de fevereiro, o dia 11 de fevereiro, o dia mundial dos enfermos, quer dizer, o que ele apresentou como dificuldade, para dar aquele passo, para renunciar, justamente, ele estava perdendo as forças, estava se sentindo sem condições de levar a igreja para frente, porque a gente observa também, basta ver agora o acompanhamento dos feitos de comunicação, como a vida de um Papa, como o dia a dia de um Papa é exigida, quer dizer, se pede muito, então a pessoa que humanamente também tem poucas condições, ele sentiu esse fato de se doar para a igreja, eu queria ler um trecho que ele disse hoje, que eu acho muito interessante, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, ele diz bem assim, o Papa pertence a todos e muita gente se sente próximo a ele, recebo cartas de chefe de estado, de líderes religiosos, mas também de pessoas simples que querem me enviar o seu afeto, que me escrevem como se escrevessem a um irmão, irmã, filho ou filha, com quem mantenho uma relação familiar muito carinhosa, viver a igreja assim é razão de alegria nestes tempos em que tanto se fala de declínio, quer dizer, mostrou também essa proximidade, porque o Padre Nenê falou aqui agora da repercussão nos meios de comunicação, mas também da gente simples. Então, o número de cartas, de apoio, basta pensar hoje de manhã quando a gente viu a audiência geral, eram cerca de 200 mil pessoas, isso depois todas as TVs de canais abertos nos cinco continentes transmitiram esse momento, então significa que é uma coisa que interessou a sociedade, interessou a humanidade. Eu tenho a impressão até, conversando aqui entre nós, que o fato dele ter renunciado é um sinal também bonito da igreja, digamos, estar mexendo com toda a igreja no bom sentido, mostrando como a igreja, ela se preocupa, ela ama o Papa e ela busca estar em sintonia com, digamos assim, com o Papa e com a igreja como um todo, né? E a gente vê esse aspecto positivo dessa renúncia. A princípio parecia algo chocante, triste, ninguém sabia como ficaria essa situação, mas de repente agora a gente está vendo como isso está se tornando um fato bonito, mostrando que o Papa também é humano, que ele sofre... Até nesse momento a gente percebeu que houve um processo inverso, né? Porque se pensou que os fiéis fossem ficar indignados com a renúncia, né? Que haveria uma tristeza profunda por conta disso e o que aconteceu foi totalmente diferente. Não é nada disso. As pessoas apoiando a decisão dele. Agora eu queria voltar ao discurso da manhã, né? Que o Eduardo muito bem mencionou. Houve um momento em que ele disse que amar a igreja significa enfrentar as situações difíceis. E o Padre André falava das questões institucionais. E uma das qualidades que todo mundo menciona, até a imprensa que não concorda menciona, é a coragem que Bento XVI teve para enfrentar situações delicadas da igreja. Sexo, corrupção, rivalidade. E eu queria que vocês falassem sobre essas questões que o novo Papa vai ter esse desafio de dar continuidade, que vai enfrentar questões seríssimas que precisam ser enfrentadas com a mesma coragem que Bento XVI enfrentou. O Papa Bento XVI, por isso que eu acredito que o Espírito Santo age de fato na vida da igreja na escolha de um Papa. Se nós pensarmos bem, o Papa Bento XVI, ele, primeiramente, uma das coisas que marcou esse pontificado foi a coragem de, de fato, afrontar determinadas questões. Pelo fato de que ele, sendo prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, muitas questões passavam principalmente por ele, ou seja, ele era uma espécie de filtro da igreja, onde justamente essas questões eram primeiramente afrontadas, debatidas e amadurecidas na consideração da Doutrina da Fé para que dessa forma então ele depois em relatórios, em conversas, ele passasse o sumo pontífice como acontece até hoje na Congregação da Doutrina da Fé. Eu lembro que o último ano ele como cardeal ele fez uma, ele preparou a Via Sacra da Sexta-feira Santa que é feita no Coliseu onde o Papa sempre pede a um cardeal ou alguém de poder preparar essa Via Sacra e para quem acompanhou essa Via Sacra percebeu que ele de fato colocou ali a humanidade da igreja nas suas limitações muitas vezes até pedindo perdão do que ia acontecer ele fazia uma comparação entre as estações da Via Sacra e as situações que se vivia na igreja naquela época. Daí nos dá a entender o que? Que ele foi um homem que quando ele subiu e assumiu o Ministério de Pedro o Ministério de Papa ele tinha plena consciência das dificuldades que ele precisaria dar como resposta sobretudo como sumo pontífice. Ele dava a resposta como cardeal mas daí ele passava justamente como era o trabalho dele ao Papa João Paulo II só que naqueles últimos anos a gente percebeu João Paulo II com a saúde e assim por diante e eu tenho a impressão de que ele teve isso no coração a tal ponto então de poder levar consigo e daí então tanto que se vocês percebem as várias manifestações de diversos de fato segmentos da sociedade o que diz respeito é um ponto comum a grande coragem que ele teve de poder afrontar essas situações ecumênicas éticas morais até mesmo religiosas a metáfora da navalha na carne a metáfora da navalha na carne na comparação que ele gosta da barca de Pedro justamente os momentos das ondas que agitam esse barco então ele tinha plena consciência disso e a partir daí então de fato ele foi uma grande pessoa que ele praticamente nesses oito anos preparou eu considero assim ele de fato preparou para que o novo Papa que venha continue afrontando as questões que ele talvez tenha iniciado iniciou de fato com o sustento dele mas ainda na oração eu penso que o Papa Bento XVI depois de João Paulo II que foi o Papa que viajou o mundo todo que dialogou com com chefes de estado com povos com nações autoridades do mundo inteiro e foi um período assim digamos muito frutífero em termos de evangelização da presença da igreja do Papa no mundo com João Paulo II o Papa Bento XVI ele ele voltou mais um pouco para dentro para resolver questões internas éticas morais questões que estavam até com uma certa dificuldade de seres destrinchados e ele teve a coragem a firmeza de corrigir e eu creio que foram corrigidos praticamente todos os problemas mais sérios da igreja foram corrigidos foi dada uma organização uma ordem uma linha de comando e nesse caso o Papa Bento XVI ele teve o mérito de enfrentar e ele enfrentou com muita determinação agora eu vejo que o novo Papa que virá que não sabemos quem será mas eu penso que deverá ser um Papa de grande diálogo com o mundo ele deverá assim ter um perfil de escutar também e de falar aquilo que é o correto de defender a vida de promover a vida em todas as suas dimensões em toda a sua plenitude de ser de promover esse aspecto da igreja também de continuar a sua missionaridade porque o mundo precisa muito de ouvir a palavra do aprofundamento da fé da busca do conhecimento da palavra da experiência de Deus tanto que o Papa está nos deixando um grande ensinamento para nós que é agora ele vai se recolher para oração e meditação olha isso para nós deve ser um grande ensinamento e nós devemos até passar isso para o povo para que eles façam essa experiência da oração da meditação do encontro com Deus porque o mundo hoje está muito vazio de Deus ele fez uma comparação bonita no domingo passado no Ângelus que ele falava como a liturgia falava da transfiguração da subida do monte que para ele representava também essa subida do monte onde ele poderia rezar mais pela igreja pela humanidade e também pela decisão pelo trabalho vamos dizer dos cardeais durante o conclave também é um momento bonito de colocar em evidência o trabalho de Deus na humanidade e na vida da igreja se nós pensamos bem complementando até a própria colocação do padre Irineu também é a mesma eu estava nos primeiros anos de pontificado do Bento XVI ainda em Roma estava terminando os últimos anos meus de estudo e aí era a grande pergunta mas a diferença de fato João Paulo II aquele que viajou não teve um lugar eu acho que assim metaforicamente mas de uma maneira eu acho que não teve um lugar que o Papa João Paulo II não estivesse o primeiro Papa por exemplo que veio aqui em Belém e ele marcou a minha vida porque a minha vida foi com o Papa João Paulo II justamente quer dizer então no mundo você vai ver lá na Itália todas as paróquias até mesmo de interior que você tinha uma plaquinha Papa João Paulo II passou por aqui então o Papa de fato ele mesmo dizia ele mesmo dizia das críticas que se fazia que o Papa não parava mais no Vaticano ele brincando porque ele tinha uma personalidade assim muitas vezes até de fazer brincadeiras ele em uma audiência pública dizia dizem por aí que o Papa não está mais no Vaticano mas que na verdade significa levar o Evangelho aonde ele precisa ele precisa chegar daí nós vimos esse perfil do João Paulo II ele teve até rock em homenagem a ele tem um movimento tem um movimento de jovens chamado Papa Boys que são os jovens que acompanham o Papa começou com João Paulo II o acompanhavam aonde ele ia ou seja tanto que até já pelo próprio Vaticano já se reconhecia os Papa Boys estão ali ou seja que são aqueles jovens que o acompanhavam da própria maneira de jovem com faixas dizendo nós te queremos bem nós te amamos ele chegou a ser um ídolo o Papa João Paulo II um ídolo da juventude do mundo todo daí você vê Bento XVI pergunta que você fazia também Bento XVI daí você vê então Bento XVI você primeiramente vê do ponto de vista próprio psicológico você vê para o Bento XVI alguém muito de fato introspectivo ele mesmo dizia introspectivo e interessante aquilo complementando o que o Padre Lino falava que eu também pensava e percebi isso nos primeiros anos eu acho que era necessário nessa época já com tudo aquilo que o Papa João Paulo II fez de fundamental importância de levar a igreja aonde ela não tinha chegado ainda que isso foi uma das dos pensamentos do Conselho Vaticano II o Conselho Vaticano II nasce para dar a igreja essa possibilidade de diálogo com o mundo de estar onde ela não chegava ainda e o João Paulo II fez isso de uma maneira consideravelmente importante a partir daí vem Bento XVI com a sua personalidade perspectiva mas não só da personalidade mas também do próprio ministério como Papa porque ele afrontou também determinados temas dentro da igreja que precisavam também como Papa por exemplo quem lembra ele renunciou canonicamente o título de Patriarca do Ocidente que vinha no Anuário Pontifício de todos os títulos para parte tinha o Patriarca do Ocidente ele retirou esse título para que pudesse facilitar ainda mais o diálogo ecumênico por exemplo com os ortodoxos e assim por diante depois percebeu no brasão ele tirou a Tiara que até com o João Paulo II ainda existia o desenho da Tiara e colocou a Mitra ou seja para dizer que de fato às vezes são questões internas que de fato ele depois tem um aspecto esse aspecto da continuidade entre João Paulo II e Bento XVI muito forte porque eles dois eram muito ligados mas basta pensar quando a gente fala que João Paulo II visitou todo o mundo visitou os cinco continentes quando ele foi eleito tinha cinquenta e oito anos o Papa Bento XVI quando foi eleito tinha setenta e oito anos vinte anos mais velho se sentia que para a necessidade da igreja naquele momento após como o próprio Bento XVI após o grande Papa João Paulo II um simples servo na vinha do Senhor para trabalhar essa realidade o Pensando Bem vai para mais um intervalo daqui a pouquinho a gente volta fiquem aqui que a gente volta já já estamos de volta com o Pensando Bem o nosso assunto de hoje é o Papa Bento XVI e esse novo momento porque passa a igreja a gente falava sobre os desafios do Papa os enfrentamentos que Bento XVI teve e desde o anúncio da renúncia as mensagens do Papa vêm sendo interpretadas como recados mensagens cifradas a certos setores da igreja como é que vocês avaliam essas interpretações primeiramente essas interpretações são sempre do ponto de vista especulativo nunca elas são ou tem um fundamento verídico se pode ter a liberdade de uma interpretação de uma frase mas é muito difícil que a gente possa ter toda a certeza de que uma frase ou uma palavra seja direcionada até pelo próprio conhecimento que nós temos da própria figura do Papa do seu perfil ele quando ele precisou dizer ele disse por meio das suas encíclicas por meio até das próprias homilias se nós formos ver as homilias ele tocava muito questões práticas acho que ele na verdade disse muito mais entre linhas as coisas durante o pontificado do que agora acho que tudo aquilo que ele precisou falar à igreja ao longo desses oito anos ele falou em homilias nos próprios documentos nos motos próprios os motos próprios que são são documentos apostólicos para poder mudar uma determinada cláusula da igreja uma determinada norma da igreja com a moto própria que do latim significa de próprio punho então é uma decisão que ele tomou ele não precisou ser assessorado ele mesmo de decisão de poder tanto que o último moto própria agora foi sobre algumas algumas possibilidades algumas poderíamos assim dizer facilidades para o conclave para que porque até então se deveria esperar 15 dias antes da depois da morte do pontífice para poder se fazer o início do conclave agora ele já deixou a liberdade a liberdade de poder fazê-lo antes mas não se podia então eu tenho a impressão que a causa desses motos próprios do próprio magistério ele disse aquilo que ele precisava eu queria colocar para vocês por exemplo uma coisa que se falava no início que se temia era o fato que com o João Paulo II muita gente participava acompanhava as audiências a presença do Papa nas várias manifestações e uma coisa que aconteceu foi justamente o contrário o número de pessoas que começou a frequentar as audiências públicas do Papa Bento XVI cresceu não diminuiu eu tenho um dado aqui que houve 348 audiências gerais ao longo desses oito anos e participaram mais de 5 milhões de pessoas quer dizer 5 milhões 116 mil 600 fiéis somente nas audiências isso sem falar nas viagens em outros tipos de encontros isso é interessante porque nós falávamos no início do programa o fato de que ele deixou muitos documentos para a vida da igreja basta pensar nessa trilogia de Jesus de Nazaré onde ele fala desde a infância de Jesus até a ressurreição a vida pública e ressurreição a vida pública e ressurreição quer dizer são documentos fundamentais também para a vida da igreja para a vida da formação dos católicos dos cristãos de um modo geral queria que vocês comentassem um pouco sobre esse aspecto como ele com o seu ensinamento deixou todo esse material todo esse potencial para a vida da igreja também como grande conhecedor da vida da igreja porque como vocês diziam no início ele participou do concílio Vaticano II e ao longo desse século XX e início do século XXI contribuiu bastante para a vida da igreja eu penso que este Papa ele deixou muitos escritos muito importantes que deverão ser aproveitados daqui para frente porque nesses últimos dias aqui a imprensa tem aproveitado em falar ditos por não ditos também a gente está vendo isso fala-se de um dossiê fala-se de ditos por não ditos mas a gente sabe que o conteúdo os livros os escritos do Papa Bento XVI são muitos inclusive sobre a vida de Cristo são três volumes sobre a vida de Cristo existem outros escritos muitíssimos escritos enquanto que ele era cardeal Ratzinger mas esses escritos eles podem ser aproveitados a igreja ela tem uma bagagem muito grande de conhecimentos de dados que o Papa nos deixa que é um legado muito grande para que a gente possa de fato explorar isso agora a gente vê que a mídia de modo geral ela aproveita agora esses fatos de uma forma muito assim irreal superficial banal até certo ponto então é claro que nós como igreja precisamos esclarecer as pessoas nas nossas pregações nas nossas paróquias e comunidades e mostrar a importância desse Papa para a igreja o bem que ele fez no sentido de trabalhar o lado interno da igreja de aprofundar a fé de levar o povo a uma crença mais certa e segura e até eu conversava aqui com o Padre André há pouco a gente conchichava aqui dizendo que que o Papa João Paulo II foi o Papa a destra o Papa que que viajou praticamente em todos os lugares do mundo e o Papa a mente dos 16 ele não viajou tanto mas ele trabalhou mais internamente na organização da igreja nas normas nos escritos na doutrina tudo aquilo que ele fez como como responsável pela doutrina da fé ele colocou em prática de uma forma muito prática para que os cristãos católicos do mundo inteiro pudessem viver decisões que ele tomou durante o pontificado de por exemplo afastar pessoas que estavam envolvidas em algum tipo de coisa quer dizer são atitudes corajosas né eu queria eu queria ler também esse trecho aproveitar que nós estamos quase no último esse trecho que ele disse hoje que ele faz quase que uma uma panorâmica desses oito anos né ele vem assim desses oito anos do pontificado foi um trecho do caminho da igreja que teve estantes de alegria e de luz mas também momentos difíceis tempos de sol e brisas leves em que a pesca foi abundante em momento em que as águas estiveram agitadas e o vento contrário mas eu sempre soube que naquele barco estava o senhor e que o barco não era meu nem de vocês mas dele que não deixa naufragar é ele que o conduz certamente através também dos homens que escolhem porque os quer esta foi e é uma certeza que nada pode obuscar e é por isso completou ele que hoje ele disse isso hoje meu coração está pleno de graças a Deus porque nunca fez faltar a igreja e a mim o seu consolo sua luz e o seu amor então mostra essa confiança que a vida da igreja também vocês podem dizer alguma coisa sobre isso a vida da igreja não é somente uma coisa meramente humana uma associação uma coisa assim que passa por tempestades e naufraga vamos dizer mas tem também Eduardo as relações de poder dentro da própria igreja que não se pode esquecer é o exercício de um poder serviço é o exercício tendo como modelo Jesus Cristo que é o servo do Senhor como fala lá no profeta Isaías os cânticos do servo quando às vezes antigamente a gente costumava rezar a oração pelo nosso servo o Papa é o servo então o Papa ele exerce muito esse serviço do Cristo é o ministério o serviço é o ministério a igreja ela é um grande exercício de nós podemos perceber o antagonismo que existe nela mesma ou seja nós mesmos dizemos na espiritualidade é a igreja do já e não ainda é a igreja do divino e humano e como é que ela ao longo do seu magistério ao longo da sua vida ela vai colocando isso de fato em harmonia naquilo que é a própria presença dela do ponto de vista aí nós poderíamos dizer tanto institucional como você falava das relações de poder às vezes que existem por exemplo os cargos que existem na própria igreja desde o sumo pontífice cardeais as hierarquias as hierarquias que existem e depois do ponto de vista humano essa possibilidade de nós entrarmos em contato com aquilo que o próprio magistério da igreja diz é antecipação daqui da terra aquilo que nós seremos no céu quer dizer isso é um grande desafio falar hoje de uma coisa dessa então a igreja já a própria presença da igreja ela já é um desafio para a sociedade um desafio para o mundo como se dizia hoje o papo se diz hoje a renúncia do papo ao Pedro XVI é um grande aprendizado no que diz respeito a você mesmo com tudo que você tem nas mãos com o poder absoluto que você tem você é capaz de poder deixá-lo a capacidade de você poder deixar-lo de poder abrir mão e o que é mais interessante talvez e vai sair inclusive agora com certeza o que o papa levará até mesmo materialmente primeiro que ele vai se vestir de uma maneira simples até para vocês terem uma ideia então ele vai usar uma batina a túnica a batina branca o hábito branco sem a mantela que é próprio do papa depois os sapatos não usará o vermelho porque o vermelho é próprio para o som pontífice vai usar inclusive e ele fez questão de dizer sapatos que foram presenteados ali no México na viagem do México feitos à mão depois poucas coisas ele irá levar consigo ou seja eu fico pensando de fato o grande exercício que é na igreja isso ou seja você se defrontar com algo humano você tem tudo nas mãos e me faz lembrar as tentações no deserto de Jesus né ou seja tudo isso será teu porque tudo isso me foi dado se te prostrares e me adorares e talvez na igreja nós vivemos continuamente nesse exercício muitas vezes nós podemos ter o poder de decisão sobre a vida de pessoas ou decisão em grupos nossas paróquias e pastorais porém nós sabemos que esse poder como dizia também o padre Irineu é um poder de serviço não é um poder de estar sobreposto ao outro mas um poder de servir mesmo como ele nas primeiras palavras que ele disse humilde trabalhador na vinha do Senhor vocês falaram aí sobre esse trabalho interno que ele fez na igreja e hoje se discute também a evangelização da própria igreja e se discute a renovação desse processo de evangelização como é que vocês tem acompanhado essa discussão dessa digamos assim auto evangelização na própria igreja na verdade não é uma auto evangelização tanto que se deixou bem claro inclusive foi uma das novidades do Papa ele criar um organismo na própria cura romana que se tratasse daquilo que é chamado de nova evangelização que na verdade foi uma expressão usada por João Paulo II em Puebla e isso teologicamente ela ressoou um pouco mal porque se dizia assim o que o Papa falou de nova evangelização significa que nós temos que nos evangelizarmos novamente nós temos que é uma doutrina nova então que nós devemos propor ou deixava entender que nova evangelização era puramente uma outra doutrina que nós deveríamos dizer quando na verdade não o sino do último agora justamente sobre a nova evangelização deixou bem claro que logo nas primeiras linhas não é uma doutrina nova que a igreja precisa mas é justamente rever o modo com a qual ela ainda continua falando da mesma coisa dos métodos ou seja na verdade aí recai praticamente nos métodos de fato isso os métodos da igreja ou seja como é que nós ainda falamos de uma mesma coisa de uma mesma pessoa que Jesus Cristo ao longo desses dois mil anos tendo essas ressonâncias diferenciadas na vida da sociedade e no mundo completamente diferente contemporâneo veloz como o próprio Papa diz ou seja é necessário que venha um outro para que ele possa acompanhar olha as palavras dele para que possa acompanhar fisicamente e espiritualmente os desafios que para um pontífice é necessário que ele afronte isso significa o que? que de fato o mérito da igreja aqui é falar de uma mesma coisa é por isso o desafio que tem a igreja de querer das críticas que se vê a igreja precisa mudar o seu modo de pensar enquanto na verdade não é o modo de pensar é a essência do que ela prega que não precisa mudar que vai ser sempre Jesus Cristo mas o modo pelo qual nós podemos propor Jesus Cristo a partir daquilo que se vive que são justamente esses desafios e que ele nos fez de uma maneira ele nos mostrou de uma maneira clara uma maneira clara isso no próprio muitas vezes nas decisões que ele tomava nos hábitos na próprio magistério no modo de ele enfrentar determinadas situações do ponto de vista escrito eu lembro que toda vez que ele falava para bispos quando ele fazia a consagração dos bispos a ordenação episcopal ele sempre dizia lembrem que aquilo que vocês estão hoje assumindo é um serviço para a igreja um serviço para a igreja vocês estão no mundo porém no mundo vocês são testemunhas de Cristo ou seja então isso nos dá a entender de fato a importância do que ele nos ensinou nesse ponto de vista daquilo que ele é interessante que precisa ser ressaltado nesse pontificado de Bento XVI é a questão do diálogo o diálogo ecumênico que cresceu muito das várias igrejas basta pensar a repercussão que está tendo o apoio que ele recebeu das várias igrejas cristãs do mundo inteiro depois com as grandes religiões basta pensar com os hebreus o relacionamento que os hebreus colocam o agradecimento que tem o Papa visitou várias vezes inclusive o Rabino de Roma agora lançou e foi publicado no site da Rádio Vaticana de fato o que foi Bento XVI para o judaísmo assim como os ortodoxos também vocês imaginem Mosca que é pertence ao patriarcado do ortodoxo russo que é uma das igrejas ainda que historicamente um pouco mais fechadas ao diálogo com a igreja católica e na verdade foram os primeiros pronunciamentos da igreja ortodoxa russa em relação ao pontífice surgiu justamente no Papa do Bento XVI inclusive nesse próximo jornal Voz do Nazaré tem um artigo muito interessante do metropolita ortodoxo Hilário que é da igreja russa que ele coloca justamente o Papa da coerência coloca em evidência esse aspecto do diálogo do relacionamento eu acho que talvez vai ser aprofundado também ao longo dos anos mas uma das grandes contribuições que Bento XVI deixou para a vida da humanidade hoje onde se fala muito de conflito de situações mesmo o conflito o escândalo das divisões na igreja ele colocou em evidência esse diálogo essa participação desde que ele participou em Assis retomando aqueles encontros de Assis que João Paulo II falava também esses contatos com as várias igrejas visitando sinagogas visitando vamos dizer templos de outras religiões favorecendo o diálogo interreligioso perfeito nosso tempo está tão curtinho quando a conversa está boa o tempo voa mas a gente precisa falar sobre o perfil que terá esse novo Papa eu queria que vocês fizessem as considerações sobre esse assunto gostaria até de falar desse perfil pegando esse último diálogo aqui sobre o diálogo sobre o diálogo justamente a gente vê que o Papa ele dará prosseguimento a esse diálogo o próximo Papa o perfil do próximo Papa será um Papa de muito diálogo com a cultura com a política com a economia com as religiões com os muçulmanos com o judaísmo com os ortodoxos tudo vai melhorar nesse sentido no meu modo de ver porque esse processo ele começou com João Paulo II principalmente desculpe é anterior a João Paulo II com o Conselho Vaticano II com João XXIII quando se abriu a igreja digamos assim pra ela ser diferente porque naquela época você sabe como funcionava eu vivi essa experiência porque eu era criança ainda mas passei por essa experiência porque os meus papas foram João XXIII Paulo VI João Paulo II João Paulo I Bento XVI e agora o futuro Papa então eu vejo que o perfil do novo Papa será o Papa do grande diálogo com o mundo onde ele vai dialogar com as culturas com as diferenças e ele vai dar a direção a partir da da própria doutrina da igreja da bíblia é claro mas também terá momentos difíceis no meu modo de entender momentos muito difíceis onde o Papa vai dialogar e o Papa vai colocar tudo nas mãos de Deus certas situações ele vai colocar nas mãos de Deus ele vai dizer vamos pedir a Deus vamos rezar por essa situação talvez um aspecto importante talvez precisa ser prisado é que a igreja nos últimos séculos vamos dizer nos últimos séculos também século XXI deu a humanidade e a própria igreja católica grandes papas grandes sem dúvida pensar do Pio XII que lançou a rádio Vaticana depois Paulo VI João XXIII Paulo VI João Paulo I João Paulo II quer dizer pessoas que deram uma grande contribuição à vida da igreja eu penso que será um Papa de mediação um Papa que já teve duas realidades João Paulo II aberto e agora ele tem de fato uma possibilidade de poder mediar aquilo que seria necessário já e que já foi iniciado na vida da igreja olha muitíssimo obrigada pela presença de vocês foi muito bom vocês terem nos ajudado a pensar bem sobre esse assunto muito obrigada pensando bem de hoje fica por aqui na semana que vem a gente volta muitíssimo obrigada pela sua audiência até lá